Você quer ser pai, mãe e filho? Aqui embaixo está o outro. Mas está o outro aqui embaixo. É que nem ligar nada. Nada, é só. Ai, quem é, boa senhora? O outro lá embaixo está um grande. Olha, olha, olha. Estão girando. Olha, olha, olha aí. Olha, olha aí. Esse é isso aí. Não está boado, não é da Lascar? Olha, olha aí, mais? Olha, olha. Olha, olha.